Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu tô ótima e muito animada pro verão que já chegou com tudo aqui em Portugal Agora tem feito, gente, de 30 graus pra cima, assim, demorou muito chegar o verão, mas quando ele chegou ele veio assim quente, mas muito quente E nada melhor no verão do que o quê? E a praia, né? E aqui em Portugal, gente, aqui em Portugal tem cada praia espetacular que você nem imagina Aqui não perde nem um pouquinho pro Brasil, por exemplo, pra Tailândia, que tem praias maravilhosas Aqui em Portugal tem tão bonitas quanto, e se calhar até mais, sabe? Eu vou falar agora sobre algumas regiões, vou te dar umas dicas de algumas regiões onde você encontra praias muito bonitas, tá? Pra poder lá pegar um sol, pra poder tirar umas fotos bacanas E eu também fui na praia semana passada e foi a primeira vez que eu fui pra praia agora nesse verãozão mesmo Quando abriu o sol, foi assim, vamos pra praia! E fomos pra praia! E eu gravei algumas coisinhas pra vocês, só pra vocês terem mesmo uma noção de como que é a praia aqui em Portugal, tá? É muito fria, já vou dizendo, principalmente a costa lentejana é muito fria, tá? Não tem nada a ver com a praia do Brasil, que tem aquela água bem quentinha, não É bem congelante, mas calma, também não se assusta, né? Porque o calor é tanto que até vale a pena você entrar naquela água geladinha, tá? Então vamos lá, as regiões mais comuns, mais bonitas de praia aqui em Portugal São a região sul, que é a mais conhecida, né? Que é o Algarve, região do Algarve, que tem praias belíssimas, 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 tá? As minhas férias passadas, eu fui lá pra parte do Algarve, eu fui pra quarteira Mas tem várias outras regiões muito bonitas e que vale a pena você conhecer Então vou citar aqui algumas praias pra você conhecer Bom, eu não vou falar todas as praias, porque são muitas praias, a região é uma região muito grande Mas eu vou falar as mais conhecidas Por exemplo, Albufeira, que é uma das mais conhecidas, mas assim Se você quer tranquilidade, Albufeira não é uma boa região Porque assim, é muito turística, tem muita gente E realmente não é uma praia muito tranquila Mas sim, é muito bonita Eu, na passagem do ano passado, não passei lá, passei na Armação de Pera Mas eu passei por lá durante a semana E realmente é uma região muito bonita Mas, como eu falei, não, é uma região tranquila É uma região com muita gente, muito turista Mais até do que as outras regiões Claro que nessa época do ano, o verão, o Algarve enche, né? As regiões de praia normalmente tem muito turista Mas na parte de Albufeira, principalmente, é muito lotada, mas é bonita Portimão também é uma região muito conhecida também A Praia da Rocha lá Então as pessoas também costumam ir pra lá Faro também, algumas praias lá de Faro também é muito conhecida Também muito bonito A região de Algesú tem várias praias Alagoa também tem várias praias bonitas Loulé, Tavira A outra região também, que tem muitas praias lindas e belíssimas aqui em Portugal São as praias da Costa Alentejana, da Costa Vincentina Normalmente são as que eu vou no meu dia a dia, né? Porque como fica mais próximos aqui de mim Fica aqui no Alentejo Então normalmente eu frequento mais essas praias da Costa Alentejana Desde pro Algarve, mais pra parte das férias mesmo E também tem praias lindíssimas na Costa Vincentina Por exemplo, a Praia de Troia Que é a praia que eu costumo mais ir Inclusive, vou deixar algumas imagens aqui no final desse vídeo Também é muito bonita Você pode ir tanto lá pra cidade mesmo Estacionar o carro direitinho Como você também pode parar antes, tipo, na estrada Pega também um caminhozinho no meio Também, tipo, cinco minutos de caminhozinho Assim, entre alguns mares, entre algumas dunas E você fica numa parte um pouquinho mais distante da grande população Você fica mesmo no meio, assim, da praia Normalmente mais à vontade Então é uma região que a gente gosta bastante Bem próximo também, um pouquinho antes da Praia de Troia Tem a Praia da Comporta também Que é muito bonita Também todas elas, assim, ficam nessa costa, né? Então, tipo, é uma mesmo do lado da outra A região de Setúbal também Meu Deus do céu, a região de Setúbal Tem cada praia espetacular Linda, 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 linda Coloca aí no Google Praia de Setúbal Que você vai ver o que eu tô te dizendo São lindas, são lindas, são lindas Vou deixar algumas fotinhos aqui pra vocês verem, tá? A região de Cines também É um pouquinho mais pra baixo da costa da Antejana Também tem praias muito bonitas Então tem a Praia de Cines De São Torpes Porto Covo também É muito bonito Lá tem vários Nessa região toda, né? Tem vários parques de campismo também Então se você gosta de acampar Também é uma boa opção Que você não paga tanto Você economiza dinheiro E ainda conhece toda aquela costa Vincentina De todas as praias maravilhosas Então é uma segunda opção Pra quem não quiser Gastar dinheiro, de repente, com meios de hospedagem Pode levar, de repente, uma cabaninha Ou mesmo acampar no carro Dentro desses parques de campismo Também é uma boa opção Essa costa alentejana aí É cheia desses parques de campismo E é isso, gente Tem várias praias Eu não vou poder falar todas pra vocês Porque, assim, é uma lista gigantesca Portugal tem muita praia Mas eu falei mais ou menos as regiões As melhores regiões pra você encontrar E ótimas praias Na minha opinião É a parte do Algarve E a parte aí da costa alentejana Que realmente são lindas O norte também tem algumas praias Eu particularmente não conheço muitas Eu passei ali por Matosinhos Quando eu fui pro Porto também Tem uma praia muito bonita Mas, assim, eu não conheço muito essa região Mas as regiões mais conhecidas E mais frequentadas São realmente Principalmente pelos estrangeiros São a parte do Algarve E da costa alentejana Tá bom? Eu fiz um post lá no meu blog Falando sobre algumas prainhas Da costa alentejana Também já fiz um vídeo Também aqui no canal Falando sobre algumas praias Da costa alentejana Se você ainda não viu Vou deixar tagueado aqui No final desse vídeo Tá bom? Então fica aqui com algumas imagenzinhas Da praia de Troia Na costa Vincentina Tá bom? Não deixa de deixar o seu joinha Não deixa de se inscrever no canal Estamos crescendo Ficando muito feliz E vamos lá Rumo a 10k Tá bom? Beijo Até o próximo vídeo Hoje estamos aqui na praia de Troia Aqui no destino de Setúbal Tá fazendo cerca de 35 graus E viemos aqui aproveitar Mostrar um pouquinho da praia pra vocês Apesar do calor A água é bem fria Que é uma das características Das praias aqui de Portugal É que a água é muito, muito, muito fria Mas vale a pena Depois que você entra Você acostuma I know I could lie But I'm telling the truth Wherever I go There's a shadow of you A palavra de T van Avas 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal